Meu nome é Simone, eu tenho uma história de vida assim que... Bom, é uma lição pra muita gente, né? Que antes eu tinha um avô que era super legal e a gente ia pra casa dele e eu só me preocupava em brincar, né? Brincar na piscina, brincar com os meus irmãos de bola, essas coisas. E assim, ele ficou doente, né? E foi aí que eu comecei a prestar atenção, né? Porque ele tava precisando da ajuda de todo mundo e de repente ele faleceu. Aí o que acontece? Eu senti que eu poderia ter dado mais valor a ele do que as coisas que eu fiz, né? E logo em seguida, acho que passou uma semana e tal, a minha tia, eu tava na escola, aí chegou a mulher da escola falando que precisava falar comigo, eu sem saber o que que era, né? Eu fui, ela falou, ah, sua tia faleceu. E a minha tia também é uma história assim, que ela fazia de tudo por mim, entendeu? Tudo que era brinquedo, por eu ser a única sobrinha dela, de mulher, né? Ela tinha muitos sobrinhos homens. E então ela me amava, assim, tudo que eu quisesse ela fazia pra mim. E ela faleceu e a segunda pessoa em, tipo, menos de um mês, né? Falei, poxa, o que que tá acontecendo? Aí, como eu era criança, assim, tal, era meio que, falo assim, ah, não tinha tanto o que pensar, né? Tipo, meu vô morreu, minha tia, toquei a vida, né? Mas, passando, acho que uns três meses depois, a minha tia, que ela já tava com câncer, ela também chegou a falecer. Só que, assim, a minha mãe, ela ia no hospital visitá-la e tal. E um dia, minha mãe falou assim, ah, vamos todo mundo visitar a sua tia, né? E eu falei assim, ah, eu tinha compromisso. Falei, não, mãe, eu não vou não, que eu tenho um compromisso. Aí ela falou assim, não, vai ser legal. Eu falei assim, não, mãe, eu tenho um compromisso, não vou adiar. Amanhã eu vejo a tia e tal. Aí o que aconteceu? É num dia que... Tipo, não, foi num domingo. Na segunda-feira, recebeu uma notícia que a minha tia tinha falecido também, entendeu? Então, quer dizer, eu perdi uma oportunidade de me despedir da minha tia pra poder se divertir. Coisas que hoje em dia eu posso fazer, tal, e não volto no tempo, entendeu? Eu já não deixo de fazer alguma coisa por causa das pessoas, assim. Tipo, eu vou, se eu tenho que encontrar com alguém, eu vou, porque é muito importante pra mim, entendeu? E é isso, a minha lição de vida é aprender a dar valor às pessoas que estão do seu lado.